Bom, nove décimo, novecentos e noventa e sete, no livro, ensaio hoje, nós estamos dos melhores. Então, vamos nessa. Um, dois, três. Bom, nove décimo, novecentos e noventa e sete, no livro, ensaio hoje, nós estamos dos melhores. Bom, nove décimo, novecentos e noventa e sete, no livro, ensaio hoje, nós estamos dos melhores. Bom, nove de São Paulo, ensaio hoje, nós estamos dos melhores. A minha voz, a minha voz, a minha voz Você A minha voz, a minha voz Eu não sabia o que fazer E vem quando a gente se tomou na escada Eu precisava dizer a dor que você sentia Estava irritada, mas tudo acaba assim A direção do tempo foi Eu não consigo entender Eu não consigo entender Eu não consigo entender Eu não consigo entender M utilisando o que a gente se tomou na escada Eu sou simplesmente feliz Eu nunca sou a passar para nascida Eu não consigo entender O que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL